O título é Farms Here, Forest There, Fazendas Aqui, Floresta Lá. É o nome, como vocês verão, de um lobby, uma organização de lobby, que faz o lobby dos agricultores americanos. Vamos lá. Nada é mais cômodo do que viver convencido de que certas coisas não podem ser discutidas, pois são a verdade em estado definitivo. É o que está acontecendo hoje com a questão ambiental pelo mundo afora, especialmente no Brasil. Ficou decidido pela opinião pública internacional e nacional que o Brasil destrói cada vez mais as suas florestas por culpa da agropecuária, é claro. Terra que gera riqueza, rende imposto, é o inferno. Terra que não produz nada é o paraíso. Fim de conversa. Os fatos mostram o contrário. Mas e daí? Quanto menos fatos alguém tem a seu favor, mais fortes ficam as suas opiniões. Ninguém imagina, pelo que se vê e lê todos os dias, que a área de matas preservadas no Brasil é mais do que o dobro da média mundial. Nenhum país do mundo tem tantas florestas quanto o Brasil, mais que a Rússia, que tem o dobro do seu tamanho, e mais que Canadá e Estados Unidos juntos. Só o Parque Estadual da Serra do Mar, em São Paulo, é duas vezes maior que a maior floresta primária da Europa na Polônia. Mais que tudo isso, a agricultura brasileira ocupa apenas 10%, se tanto, de todo o território nacional, e produz mais hoje do que produziu nos últimos 500 anos. Não cresce porque destrói a mata. Cresce por causa da tecnologia, da irrigação, do maquinário de ponta. Cresce pela competência de quem trabalha nela. Não se trata aqui de dados da banca. Em cada ruralista, foram levantados, computados e atualizados pela Embrapa, com base no Cadastro Ambiental Rural, durante o governo de Dilma Rousseff. São mapas que resultam de fotos feitas por satélite. São também obrigatórios. Os donos não podem vender suas terras, se não estiverem com o mapeamento e o Cadastro Ambiental em ordem. Do resto do território, cerca de 20% ficam com a pecuária, e o que sobra não pode ser tocado. Além das áreas de assentamento, são parques e florestas sob controle do poder público, terras indígenas, áreas privadas onde é proibido desmatar, etc. Resumo da ópera. Mais de dois terços de toda a terra existente do Brasil são áreas de preservação. O fato provado por fotografias é que poucos países do mundo conseguem tirar tanto da terra e interferir tão pouco na natureza ao redor dela quanto o Brasil. utilizando apenas um décimo do território, a agricultura brasileira de hoje é provavelmente o maior sucesso jamais registrado na história econômica do país. A última safra de grãos chegou a cerca de 240 milhões de toneladas, oito vezes mais que os 30 milhões colhidos 45 anos atrás. Cada safra dá para alimentar cinco vezes a população brasileira. Nossa agricultura produz, em um ano só, o suficiente para um bilhão de pessoas. O Brasil é hoje o maior exportador mundial de soja, açúcar, suco de laranja, carne, frango e café. É o segundo maior em milho e está nas cinco primeiras posições em diversos outros produtos. O cálculo do índice de inflação teve de ser mudado para refletir a queda no custo da alimentação no orçamento familiar, resultado do aumento da produção. A produtividade da soja brasileira é equivalente à dos Estados Unidos. São as campeãs mundiais. Mais de 60% dos cereais brasileiros, graças a máquinas modernas e a tecnologias de tratamento do solo, são cultivados atualmente pelo sistema de plantio direto, que reduz o uso de fertilizantes químicos, permite uma vasta economia no consumo de óleo diesel e resulta no contrário do que nos acusam dia e noite. Diminui a emissão de carbono que causa tantas neuroses no primeiro mundo. Tudo isso parece uma solução, mas no Brasil é um problema. Os países ricos defendem ferozmente seus agricultores, mas acham, com o apoio das nossas classes artísticas, intelectuais, ambientalistas, etc., que aqui eles são bandidos. A consequência é que o brasileiro aprendeu a apanhar de graça. Veja-se o caso recente do presidente Michel Temer. Submeteu-se à humilhação de ouvir um pito dado em público por uma primeira-dama da Noruega pela destruição das florestas no Brasil e não foi capaz de citar os fatos mencionados acima para defender o país que preside. Não citou porque não sabia, como não sabem a primeira-ministra e a imensa maioria dos próprios brasileiros. Ninguém aí está interessado em informação. Em matéria de Amazônia, sustentabilidade e o mundo verde em geral prefere-se acreditar em Gisele Bündchen ou alguma artista de novela que não saberia dizer a diferença entre o rio Xingu e a Serra da Mantiqueira. É automático. Estrangeiro bateu no Brasil? Nesse negócio de ecologia só pode ter razão. Nada explica melhor esse estado de desordem mental do que a organização Farms Here Forests There Fazendas Aqui, Florestas Lá Atualmente um dos mais ativos e poderosos lobbies na defesa dos interesses da agricultura americana não tiveram nem a preocupação de adotar um nome menos agressivo e não parecem preocupados em dar alguma coerência à sua missão de defender fazendas aqui, florestas lá. Sustentam com dinheiro e influência políticos Green Peaces deste mundo, inclusive no Brasil. Seu objetivo é claro. A agropecuária deve ser atividade privativa dos países ricos ou então dos mais miseráveis que jamais lhes farão concorrência e devem ser estimulados a manter uma agricultura familiar ou de subsistência com dois pés de mandioca e uma bananeira como querem os bispos da CNBB e os inimigos do agronegócio. Fundões como o Brasil não tem direito a criar progresso na terra devem limitar-se a ter florestas não disputar mercados e não perturbar a tranquilidade moral das nações civilizadas, ecológicas e sustentáveis. E os brasileiros vão comer o quê? Talvez estejam nos aconselhando como Maria Antonieta na lenda dos brioches comam açaí.